Ali Estava Eu Ali Estava Eu Há 38 anos Vendo os milagres Na vida daqueles Que na hora certa Pulavam no tanque Quando o anjo descia Agitava as águas Pra poder curar Quem era esperto Pulava primeiro E saia curado E eu no desespero Mas ninguém sabia Que o meu milagre Estava pra chegar O Filho de Deus O Todo-Poderoso Passava por perto Para me curar Pega a tua cama e anda Saia desse chão Podes glorificar A partir de hoje A tua história Eu irei mudar Esse pesadelo Tudo não mais terá Volte pra tua casa Pra tua família E vai se alegrar Música 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 A trinta e oito anos vendo os milagres na vida daqueles Que na hora certa pulavam no tanque Quando o anjo descia agitava as águas pra poder curar Quem era esperto pulava primeiro e saia curado e eu no desespero Mas ninguém sabia que o meu milagre estava pra chegar O Filho de Deus, o Todo-Poderoso passava por perto para me curar Pega tua cama e anja, saia desse chão, pode esgorificar A partir de hoje a tua história eu irei mudar Esse pesadelo tu não mais terá Volte pra tua casa, pra tua família e vai se alegrar É assim que ele faz, ninguém pode entender Faz o coxo andar, faz o cego ver Sua glória é demais, faz o morto reviver Ninguém pode explicar Quão grande é o seu poder A partir de hoje a tua história eu irei mudar A partir de hoje a tua história eu irei mudar